Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Pontaroto e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal! Gente! Vocês viram? Estamos de vinheta nova! Vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram. Eu já tinha feito essa vinheta, mas eu estava esperando, né, para publicar ela nos vídeos, porque eu estava aguardando que algo acontecesse. E o que era, né? Chegamos aos 500 inscritos aqui no canal! Ai, gente! Nossa, eu estou tão feliz! Muito feliz, gente! É sério, porque esse vídeo é simplesmente para vir aqui e agradecer vocês por isso. Eu já, o dia mesmo que aconteceu, eu postei lá no meu Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, você está perdendo todas as novidades ao viver a cores, gente! Então me segue lá, arrobaizapantaroto. Antes de continuar falando, eu queria pedir para você curtisse esse vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Chegamos aos 500 inscritos no canal, eu nem sei como expressar, como eu fiquei feliz com isso, porque quando eu comecei esse ano, eu tinha uma meta de 300 inscritos, completar 300 inscritos esse ano. E chegamos a 500, sabe, antes de acabar o ano. Eu, nossa, isso é maravilhoso para mim, eu fiquei muito feliz no dia, me emocionei, aí postei a fotinha no Instagram. Agradecendo, né, todos vocês que têm se inscrito aqui no canal, têm participado comigo, têm interagido em todos os vídeos. Agradecendo também a minha família, que é o meu marido, que me apoia, os meus pais, a minha família como um todo, meus amigos, que sempre curtem, comentam, compartilham. Então é um agradecimento geral a todo mundo, porque se não fosse por vocês, isso não seria possível. E eu tenho muita fé que a gente vai alcançar novos rumos agora, e quem sabe, né, chegar aos mil inscritos. Ai, já pensou, meu Deus. Com esse vídeo, além de agradecer vocês, né, e comemorar por termos chegado aos 500 inscritos, eu queria contar algumas novidades, né, que vão estar vindo agora no canal, que eu estava esperando chegar aos 500 inscritos. A primeira foi a vinheta, né, que eu já tinha feito, eu queria mudar, dar uma modernizada, ou mais a minha cara, mas eu estava esperando bater essa meta para ter algo simbólico. A vinheta veio como algo simbólico dos 500 inscritos. Quero postar muito mais conteúdos aqui para vocês, contar um pouquinho da minha curta história aqui no YouTube para vocês. Eu comecei o canal, eu acredito que foi em 2016. Não postava muitos vídeos, e eram só vídeos meus fazendo cover. Caso você ainda não tenha assistido, eu vou deixar nos cards ou aqui embaixo o link da playlist, e aí você pode assistir todinhos, beleza? Então eu comecei o canal com esse intuito, ainda é um ar intuito do meu, que eu tenho aqui no YouTube, que é meus vídeos cantando, porque, como eu já disse em vídeos anteriores para vocês, qualquer vídeo que apareça aqui, é o que eu gosto, é o que deixa o meu coração feliz. Eu acredito que a forma que Deus me deu de poder falar sobre Ele, de poder compartilhar sobre Ele, é através desses covers que eu faço de louvores. Então não vou parar, vou continuar aqui no canal. Então começou assim o canal e vai continuar. Só que depois apareceu na minha vida, né, que eu tomei a decisão de passar pela transição capilar. E com isso, o canal deu uma boa crescida, e isso foi maravilhoso, assim, porque eu decidi passar e contar essa história aqui no YouTube para vocês, para não só dar uma força para todo mundo que me assiste, de passar pela transição capilar, mas também de fazer um compromisso, sabe? Quando eu tenho um compromisso com vocês de mostrar sobre a minha transição capilar e tudo o que tem acontecido, eu fico mais forte para eu não desistir, sabe? Porque não é fácil, como eu sempre digo para vocês, não é fácil, mas eu sei que vai valer muito a pena e se um dia eu puder olhar para trás e ver que eu tenho, sabe, toda essa história gravada aqui no YouTube, com todos os vídeos, mês por mês, da minha transição capilar. Caso você ainda não assistiu, já temos três meses já. Coloquei cinco meses de transição, seis e sete meses de transição. É só clicar aqui em cima para assistir. Não sei em que tempo você está da sua transição, mas se tiver em algum desses aí, dá para você clicar e dar uma boa comparada no seu cabelo, como é que está. Eu vou continuar postando normalmente sobre transição capilar. Também vou continuar fazendo meus covers. E quero trazer mais coisas aqui para vocês sobre o meu dia a dia, as coisas que eu gosto de fazer, viagens. Quero trazer também alguns momentos especiais, momentos com Deus, de devocionais. Eu gosto muito de falar, não sei se vocês já perceberam, eu tenho muitos devocionais aqui. Palavras de Deus bem curtinhas para a sua vida, então eu vou estar trazendo isso agora para vocês aqui no canal. É basicamente isso. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estão comigo aqui todo esse tempo, me dando força, me apoiando, divulgando o canal. E eu espero que a gente só possa crescer juntos, que eu possa continuar trazendo coisas boas para vocês, que sejam úteis, que preencham também, que não seja algo que a gente joga fora. Que eu possa trazer também um pouquinho mais de Jesus para vocês, que vocês possam ficar mais pertinhos dele, que eu possa ser um canal de Deus para a vida de vocês. É isso. Desculpa o barulho, não sei se está saindo, mas eu estou com o ventilador ligado aqui do meu lado, porque está muito, muito calor e não tenho ar-condicionado, quem sabe um dia. Então a gente vai com o ventilador mesmo e vai fazer barulho, paciência. Meu cabelo hoje, eu fiz babyliss nele. Ele está daquela mesma forma que eu sempre expliquei para vocês. Eu vejo até onde está a raiz natural do meu cabelo, pego a parte de baixo e faço babyliss. Aí fica essa coisa aqui assim que eu gosto. Mudanças estão para acontecer aqui no meu visual, então aguardem para ver. Logo, logo teremos vídeo novo. Se você já assiste os meus vídeos, você sabe o que é. Se você ainda não está por dentro de tudo, maratona tudo aí que eu já publiquei, para você saber qual será a sua mudança no meu visual. Bom, gente, é isso. Esse vídeo era realmente só para agradecer todo mundo. Muito obrigada mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês continuem gostando, continuem estando aqui e trazendo cada vez mais pessoas para a nossa família. Um beijo imenso no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, com certeza. Tchau, tchau!